É o jeito com que vai falar, né? Eu tenho alguns alunos adultos, eu sempre procuro, o aluno tá tocando, eu tô pensando, como que eu vou falar isso? Não adianta eu falar que tá desafinado, que tá... E aí eu tenho alguns alunos adultos, porque os pequenos não percebem, mas os adultos falam, quando eu falo, olha, tá muito bom isso aqui, eu gostei demais, você evoluiu da semana passada e tal, mas agora nós vamos trabalhar aí, aí tem alguns alunos adultos que eles dão risada e falam, ah, Ricardo, você é demais, né? Você fala de um jeito que parece que tá tudo bem, mas agora eu já tô entendendo que tá uma porcaria. Eu falo, não, não, não tá uma porcaria, você tem isso aqui de bom, e agora pra melhorar, vamos trabalhar isso, né? É muito importante o jeito de falar, né?